De muitas histórias de amores, daqueles que vão e que vêm. Amor que se diz verdadeiro, mas que não convence a ninguém. Amor do marido à mulher, amor do irmão ao pastor, amor do filho ao pai, mas o tempo este amor apagou. Como o tempo é quem revela tudo, sobre o falso e o que é verdadeiro, revelou-me dois amores no mundo. O atrasado é o que chega primeiro. Um diz, ah, isto eu não sabia. O outro diz, ah, agora já passou. E com essas declarações maldosas, descobrimos o quanto é falso esse amor. Mas existe dois amores, que para este eu tiro o chapéu. O primeiro é o amor de Deus, que para salvar o povo seu, enviou seu filho para o céu. Em segundo, vem o amor de mãe, amor que o tempo não venceu. Amor que passou a noite em claro, até que o filho cresceu. Amor que chora a noite inteira, porque o filho não chegou. Amor que não se expressa em palavras, que até lá as lágrimas secou. Amor que abre um sorriso ao observar a chegada. E que chora amargamente quando o filho pega a estrada. E a mãe, que mesmo sofrendo, não deixa essa chama apagar. E que até na hora da morte, deseja seu filho abraçar. Amor que vai, amor que vem. Para este amor, não tem tamanho. Com exceção do amor de Deus, o maior amor é o amor de mãe. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.